Você já se perguntou sobre os benefícios de consumir ovos diariamente? Será que os ovos são bons mesmo para a nossa saúde? Será que os ovos podem aumentar o nível de colesterol no sangue? Como preparar os ovos corretamente para uma dieta saudável para o coração? Quantos ovos você pode comer por dia? Será que é verdade que a gente só deveria comer a clara e tirar as gemas? Qual é melhor? O ovo branco, marrom? Qual é a cor da gema melhor? É isso que você vai ver nesse vídeo hoje, como incorporar ovos na sua dieta e os oito benefícios que eles podem proporcionar para a sua saúde. E hoje eu vou esclarecer todos esses mistérios ao redor do ovo com comprovação científica. Já vou te dar um alerta de spoiler. Os ovos são considerados super alimentos. Eles estão muito acessíveis, rápidos de preparar e você vai encontrar ele em todos os lugares. Assista o vídeo inteiro porque vai ter informações nesse vídeo hoje que vão te surpreender. E já te lembrando de se inscrever no nosso canal para dicas diárias de saúde. E assina o sininho das notificações. E é fundamental compartilhar esse conhecimento com os teus amigos e familiares. Porque quando se trata da nossa saúde, vale a pena a gente divulgar. Você come ovos diariamente? Já compartilha aqui nos comentários. É do time que adora ovo? Gosta da gema mole ou da gema dura? Qual será que é mais saudável? Ou você parou de comer ovos devido a tanta informação que existe por aí contraditória? Compartilha aqui nos comentários. E já me conta aqui nos comentários. Você é aqui de Itajaí? É meu vizinho de cidade? Meu vizinho de estado? Ou é lá da minha terra natal, Rio Grande do Sul? De qual parte do mundo você me assiste? Já escreve aqui nos comentários que depois com certeza eu vou lá te dar um olá. Agora a gente vai começar esclarecendo por que o ovo é considerado um super alimento e ele deve fazer parte de uma dieta saudável. Bom, os ovos eles são considerados um super alimento por vários motivos. Em primeiro lugar, ele é uma fonte acessível de vários nutrientes e vitaminas, incluindo proteínas de alta qualidade. Além disso, os ovos eles têm baixa caloria, eles têm só 78 calorias por ovo. Então se a gente classificar os alimentos com base no valor nutricional deles, os ovos certamente estariam entre as melhores escolhas. Mas do que o ovo é rico? Eles contêm proteínas de alta qualidade que nosso corpo precisa para funcionar adequadamente. Então os ovos, ele é um dos únicos alimentos que contém todos os 9 aminoácidos essenciais na proporção certa. Eles também são uma ótima fonte de vitaminas e minerais, especialmente a vitamina A, que vai ajudar a estimular o nosso sistema imunológico e vai manter a nossa visão nítida. O ovo é rico em vitamina B, B1, B2, B12, que ajuda a converter os alimentos em energia. E os ovos são carregados de colina. E esse nutriente é essencial para a saúde do nosso cérebro. Vai proteger contra o Alzheimer. Os ovos vão ajudar a reduzir a pressão arterial, reduzindo os níveis de colesterol no nosso corpo. Então o ovo se torna uma excelente escolha para as pessoas que têm pressão alta, que têm doenças cardíacas. Os ovos contém também lecitina, que ajuda a proteger contra a arteriosclerose, que é o endurecimento das artérias. E os ovos têm 13 vitaminas e minerais essenciais. Então a vitamina A, que eu já falei, B2, B5, B6, biotina, folato, B9, B12 e K e D. Eles ainda contêm antioxidantes, que promovem a saúde em geral. E as claras são ricas em proteínas e não contêm colesterol. O colesterol dos ovos é encontrado somente nas gemas. Então, na verdade, aproximadamente 60% do conteúdo total de proteína do ovo pode ser encontrado na clara do ovo, enquanto a gema contém gordura saturada e colesterol. E os ovos, com combinação com os outros alimentos, vão aumentar a absorção de vitaminas no nosso corpo. E um estudo revelou que adicionar um ovo a uma salada pode aumentar a absorção da vitamina E da salada. Mas quais são os oito benefícios que comer ovos todos os dias pode trazer para a tua saúde? A gente vai começar pelo oito. Comer ovos todos os dias vai ter um impacto positivo na saúde ocular. Os ovos têm antioxidantes, como a luteína e a zeaxantina, que desempenham um papel crucial na manutenção da ótima visão à medida que a gente vai envelhecer. Quem está assistindo o vídeo, você que está assistindo o vídeo, precisa tomar luteína e zeaxantina. Luteína e zeaxantina são dois suplementos caros na farmácia. Está em torno de 120, 130 reais. Está aí uma ótima fonte de luteína e zeaxantina natural. Inclua ovos na tua rotina diária que você vai estar proporcionando uma bomba dessa luteína e zeaxantina para o teu corpo. Com o tempo, a nossa visão vai se deteriorando devido a vários processos degenerativos e pode aparecer catarata, degeneração macular que está relacionada com a idade. É a principal causa de cegueira com indivíduos em mais de 55 anos. Então, a luteína e a zeaxantina que são encontradas na gema dos ovos neutralizam esses processos degenerativos e vão promover a saúde ocular. E para ter os benefícios, é importante consumir a clara e a gema. Então, se você consumir somente a clara, você vai perder o benefício que está na gema. O ovo também é uma fonte muito grande de vitamina A, que é importantíssima para a gente ter uma visão saudável. A deficiência de vitamina A vai levar a problemas de visão, incluindo a cegueira. E o sétimo benefício de consumir ovos todos os dias está em seu potencial de melhorar a função do nosso cérebro. Desempenha um papel fundamental para manter nossos neurônios saudáveis, porque ele é rico em colina, que está intimamente ligada à construção das membranas celulares no cérebro. Mantém o sistema nervoso saudável, incluindo uma memória boa, vai manter o humor da gente melhor. O ovo ainda vai regular o controle muscular e tem vários outros benefícios. Um ovo inteiro serve como uma excelente fonte de colina, fornecendo mais de 100 miligramas desse nutriente, tornando ele uma das melhores fontes alimentares disponíveis. E os ovos também são riquíssimos em vitamina B12, para quem não come carne, que é conhecida por manter a saúde dos nervos. A B12 é essencial para o funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, vai contribuir para melhorar a função cerebral. Então, quem não come carne, quem não gosta de carne, à medida que passa o tempo, muitos pacientes me relatam que tem dificuldade em comer a carne, que a carne não é bem digerida, que pesa no estômago. Está aí uma ótima substituta para a carne. Um alimento que é riquíssimo na B12, que a carne vermelha tem. Ovos, ovos do café da manhã. E o sexto benefício de incorporar ovos na tua dieta é que o ovo, ele é essencial para o teu sistema imunológico funcionar. O ovo é cheio de micronutrientes que aumentam nossa imunidade, porque ele tem selênio, a B12, que eu já falei, tem vitamina D. Especialmente, essas vitaminas estão na gema. Então, poucas fontes naturais de vitamina D a gente vai encontrar. E a gente sabe da importância da vitamina D. Então, consumir dois ovos por dia fornece mais de 80% da ingestão diária da vitamina D que a gente precisa. A vitamina D, ele é responsável por aumentar nossa imunidade, protege o nosso corpo contra infecções e várias outras doenças. Então, incluir o ovo na tua dieta é uma ótima pedida para aumentar a fonte natural de vitamina D. E o quinto benefício de incluir o ovo todos os dias na tua dieta, para saber o que o ovo pode fazer por ti, te ajudar a perder peso. Porque o ovo, ele é cheio de proteínas, como eu já falei antes. Então, a proteína tem a capacidade de aumentar nosso metabolismo. Vai te dar saciedade. Então, se você escolhe os ovos no café da manhã, você vai passar a manhã muito mais saciado e vai evitar aqueles lanches que às vezes são muito calóricos entre o almoço e o jantar. E a proteína de alta qualidade nos ovos não só regula o apetite, mas também ela vai ajudar a controlar o peso. E o consumo de ovos todo dia vai ajudar para uma melhor regulação dos níveis de glicose. É outro benefício de muita importância para indivíduos que têm diabetes ou então estão pré-diabéticos. Então, vai reduzir aquelas flutuações de níveis de açúcar no sangue. Os ovos vão ajudar a manter os níveis de energia no nosso corpo estável. Vai promover a saúde metabólica como um todo. E o quarto benefício do consumo dos ovos vai ajudar a reduzir os níveis de triglicerídeos no corpo. Porque os ovos, eles têm muito ômega 3. E os triglicerídeos são um tipo de gordura que, quando está alto, vai aumentar o risco da formação de placa nas artérias. E aí vai levar a diversas complicações da saúde. Quando nós comemos ovos todos os dias, especialmente aqueles criados com as galinhas soltas que são ricos em ômega 3, vai te ajudar a reduzir os níveis de triglicerídeos. Está comprovado em estudos que a ingestão de ômega 3 diariamente vai ajudar no metabolismo dos triglicerídeos e manter os níveis do triglicerídeo muito mais saudáveis no nosso corpo. Então, reduzindo os triglicerídeos, a gente vai ter uma melhor saúde cardiovascular. Vai reduzir o risco de acúmulo de placa de gordura. E o terceiro benefício de incluir ovos todos os dias é que ele vai ajudar a reduzir o risco do AVC, do acidente vascular cerebral. Principalmente o acidente vascular cerebral hemorrágico. Várias pesquisas que eu encontrei sugerem que consumir um ovo todo dia pode reduzir muito o risco de mortalidade relacionada ao acidente vascular cerebral. Eu encontrei um estudo que foi realizado na China. Indivíduos que consumiram pelo menos um ovo todo dia tinham 30% risco menor de ter acidente vascular cerebral comparando com aquelas pessoas que evitavam completamente os ovos. E essa descoberta, ela destacou o efeito protetor do consumo regular dos ovos contra o AVC. Especialmente o AVC hemorrágico, que a maioria das vezes leva a sequelas graves ou pode levar mesmo a óbito. Então, consumindo ovos todos os dias, você vai estar se protegendo contra o AVC. E o segundo benefício de consumir ovos todos os dias, ele vai melhorar a tua saúde óssea. E ainda se você tiver osteopenia, osteoporose, adicionar ovos na tua dieta vai ser uma ótima pedida. Já vou te dizer o porquê. Ele é cheio de prolina, que é um precursor do colágeno. E o colágeno é o componente essencial pra gente fortalecer os ovos e promover a saúde em geral. Então, vai aumentar o colágeno e vai ajudar também na saúde das articulações. Os ovos, como tem grande quantidade de prolina, vai aumentar a nossa resistência do ovo. E as gemas vão contribuir pra melhorar o metabolismo ósseo. Porque as gemas tem muitos nutrientes importantes, como a vitamina D, o fósforo, o cálcio, que é essencial pra gente manter o osso saudável. E a vitamina D vai ajudar na absorção e utilização do cálcio que tem na gema. E o fósforo e o cálcio são essenciais pra aumentar a densidade do osso. E o primeiro benefício de incluir ovos na tua rotina é que ele vai aumentar os níveis do HDL, que é o colesterol bom. Então, consumir dois ovos ou mais por dia, tá associado a um aumento de aproximadamente 10% do colesterol bom. Embora seja verdade que indivíduos que são hiper-respondedores, aproximadamente 30% da população, o consumo de dois ovos também vai levar a um pequeno aumento no colesterol ruim. Mas tem uma distinção importante que a gente precisa considerar. O consumo do ovo parece alterar os padrões das partículas de LDL, mudando o LDL pequeno e denso, que é considerado prejudicial pra saúde, pra um LDL grande, que apresenta menos risco de doenças cardíacas. Então, de primeiro, pode haver um ligeiro aumento no colesterol LDL em alguns indivíduos. Mas a transformação dessas partículas de LDL em uma forma maior e menos prejudicial é considerado benéfico pra saúde do coração. E é por isso que uma revisão abrangente de 17 estudos, que envolveram 250 mil indivíduos, não encontrou nenhuma associação significativa entre o consumo de ovos e doenças cardíacas, contrariamente às preocupações que existiam antigamente. E um estudo chinês recente revelou que indivíduos que consumiram aproximadamente um ovo por dia, teve risco quase 20% menor de desenvolver doenças cardíacas em comparação com aqueles indivíduos que retiraram os ovos da sua alimentação. E as evidências, elas sugerem que os ovos foram demonizados injustamente quando se trata de saúde cardíaca. Claro que é importante observar que a moderação é fundamental. Os ovos oferecem inúmeros benefícios pra saúde, eu poderia ficar aqui dois dias falando de todas as pesquisas que eu encontrei, mas como tudo a gente precisa de moderação. A ingestão do ovo excessivamente, comer uma dúzia de ovos por dia, vai levar a desvantagens, como qualquer desequilíbrio na dieta. Então a gente precisa manter um equilíbrio no consumo de ovos. Evite excessos, porque mesmo uma coisa boa em excesso, ela pode ser transformada em prejudicial. Agora, será que todos os ovos são iguais? Será que a casca branca, marrom, amarela, difere na composição nutricional? E será que a cor da gema interfere? Será que a cor da gema mais escura é melhor? Será que a gema mais clara é melhor? A cor da gema mais escura e alaranjada, ela tem mais carotenoides, que são benéficos para a saúde dos nossos olhos. E ainda influencia muito a dieta do frango. E eu tenho um vídeo aqui que explica como, porque um ovo tem uma gema tão clarinha e outro tem uma gema tão alaranjada. Vale a pena você assistir esse vídeo depois, para você entender como escolher um bom ovo com bastante nutrientes. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo, para você só clicar e assistir depois, que vale muito a pena. Então, a forma que o frango foi criado também interfere muito na cor da gema. E vai desempenhar um papel significativo na nutrição da gema, onde está os maiores nutrientes. E claro, se você fritar o ovo com bacon, manteiga, vai aumentar muito a gordura e vai afetar os níveis de colesterol. Então, se você gosta de ovo frito, considera fazer ele frito em água. Agora eu adotei esse hábito de fritar em água. Eu pego uma frigideira antiaderente. Se você não tem uma frigideira antiaderente, coloco um pouco mais de água. Eu coloco mais ou menos um dedo de água na frigideira e coloco os ovos ali e tampo. Se você não tiver frigideira antiaderente, coloque mais ou menos uma quantidade assim de água. Deixa ferver. Quando estiver fervendo, quebra os ovos e coloca ali. Ele fica com a gema super molinha, com a clara super cozida. Parece que a gente está fritando e você não vai usar óleos. Não consuma ovos crus. Os ovos crus, eles aumentam o risco de salmonelose. E geralmente não é recomendado. Então, é muito arriscado a gente comer ovos crus. E sabia que quando os ovos são cozidos, aumenta a absorção das proteínas, aumenta significativamente? Então, aquela história de quebrar um ovo cru na vitamina, você vai estar reduzindo a absorção da proteína em 50%. E os ovos cozidos, eles permitem mais de 90% da absorção das proteínas. Então, cozinhar os ovos aumenta a absorção dos nutrientes, que eles são mais fáceis digeridos pelo nosso sistema digestivo. E os ovos, você não pode cozinhá-los demais. Sabe quando aquela gema, ela fica cinza? Aí você perdeu os nutrientes, principalmente a vitamina A e os antioxidantes, como a luteína e a zeaxantina. E ainda promoveu uma oxidação do colesterol bom dos ovos. Então, opte por tempos mais curtos de cozimento em baixa temperatura. Quando você for comer ovos, coloque vegetais junto para aumentar a absorção dos nutrientes dos vegetais. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que eu tenha te convencido a comer um a dois ovos todo dia e esquecer o que existia no passado, onde o ovo era demonizado. O ovo é saúde. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas no grupo de WhatsApp. Compartilhe para que as pessoas também comecem a incluir saúde na sua vida. Porque o ovo é o sinônimo de saúde. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.